As artes brasileiras vão ganhar um conjunto de políticas públicas consistentes e duradouras. O MINC, por meio da Fundação Nacional das Artes, a Funarte, está construindo a Política Nacional das Artes. Pesquisadores, artistas, produtores, gestores públicos, privados e sociedade civil estão sendo chamados a colaborar. Três grupos coordenam, planejam e mobilizam esse processo de construção. O Comitê Executivo, composto pelo Ministro da Cultura e dirigentes do MINC, dará as diretrizes gerais das ações. Os articuladores, artistas com atuação nacional e participação no debate político no campo das artes visuais, circo, dança, literatura, música e teatro, serão responsáveis por propor pautas e mobilizar agentes culturais de todo o país. E os consultores, selecionados por edital em parceria com a Unesco, farão a mediação presencial dos debates realizados em todo o país e trabalharão na pesquisa, análise, sistematização e elaboração das informações produzidas ao longo de todo o processo. As propostas, que farão parte da Política Nacional das Artes, serão construídas a partir do conteúdo produzido em quatro eixos de ação, distintos e complementares. Caravana das Artes. Realizadas as 27 unidades da Federação, mobilizam agentes culturais das mais diversas linguagens para o debate e a construção de propostas. Seminários temáticos abordam assuntos transversais às linguagens artísticas relacionados com demandas estruturantes para a formulação das políticas públicas para as artes, como circulação nacional e internacional, sistema federativo, economia, marcos legais e outros. Encontros setoriais. Reuniões com representantes de setores específicos de cada linguagem artística para a escuta de demandas, como entidade de classes, produtores, gestores de espaços culturais e outros. Plataforma digital. Para garantir o caráter democrático de todo o processo, na plataforma estão disponíveis os mais diversos conteúdos sobre as políticas para as artes, para a participação de qualquer cidadão. Participe você também. A Política Nacional das Artes será feita por todos nós. Acesse www.culturadigital.br.pna